Senhor Presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa que nos acompanha, subo a esta tribuna para encaminhar contra a votação do requerimento do deputado Eduardo Braide, não me sustentando, adentrando no mérito da questão que ele levanta com relação ao aumento do ICMS. Primeiro, destacar que teve uma lei que foi aprovada por esta Casa, uma lei que é de competência originária do Poder Executivo, veio para cá e a maioria dos parlamentares aprovou. E o que eu questiono, e aí esse questionamento, ele poderia se dirigir muito mais à mesa, mas perdi a oportunidade de levantar a questão de ordem, porque a mesa, de pronto, encaminhou para apreciação do plenário, e o deputado Eduardo, muito de forma oportuna, pediu para encaminhar a votação. Qual a questão que eu levanto aqui? que há um erro, um erro improcedendo, um erro de procedimento, que atropela, ou vai de encontro, ou não bem observa o regramento do regimento interno desta Casa, que é se utilizar do instrumento, do requerimento, quando, na verdade, o instrumento adequado seria uma indicação. Não, deputado Bira, com excelência, que é advogado, assim como o deputado Eduardo Braide, temos muitos advogados aqui nesta Casa, o erro de procedimento, ou de se utilizar um instrumento no meio jurídico que não é adequado. Citando, por exemplo, às vezes se utiliza do mandado de segurança, quando, na verdade, seria uma medida cautelar, ou vice-versa. Aqui, o deputado Eduardo se utiliza de um requerimento, quando, na verdade, deveria se utilizar de uma indicação, e a indicação é exatamente para se utilizar de proposição, sugestão de proposição, para aquilo que é de competência do Executivo, e na indicação, se for discutida, até no que diz respeito ao mérito do que ele debate, faixas que o governo poderia até rever, do aumento da alíquota, no que diz respeito à energia do ICMS, algum de nós, inclusive eu, particularmente, posso até assinar, ou um assessor parlamentar do deputado, ou um assessor da mesa, pode fazer uma proposição, uma indicação, que até um de nós, alguns de nós, governistas, da base do governo, não tem problema nenhum assinar a indicação. Deputados, o instrumento do requerimento, além dele ser inadequado, ele se torna uma forma de constrangimento para os próprios deputados, se assim o aprovarem, porque estão indo em contra uma decisão que hoje se tornou lei, aprovada por nós mesmos, deputado Bira do Pindaré. E para ser mais claro, com relação ao instrumento, sobretudo o instrumento do requerimento, quando ele vem para a deliberação do plenário, o nosso regimento é muito claro, ele diz, deputado Saifrota, no artigo 163, o requerimento será escrito, dependerá de deliberação do plenário, e sofrerá a discussão, o requerimento que solicite constituição de comissão de inquérito, constituição de comissão especial, nos termos do inciso 1 e 2, do artigo 33, requerimento de urgência, que nós, é muito comum, fazermos aqui o plenário aprovar, quando requer a sessão extraordinária, solene ou secreta, quando solicita a não realização de sessão, quando convoca, convoca a ação de secretário de Estado, perante o plenário, como ocorreu aqui, no caso do Cleito Noleto, e do Adelmo Soares, voto de aplauso, rigor gizzo, louvor, congratulações, etc, etc. E o caso da indicação, que eu digo, julgo como o documento adequado, a indicação é a proposição, em que são sugeridas, aos poderes da União, do Estado e dos municípios, medidas de interesse público, que não caibam, ó, o detalhe, que não caibam em projeto de iniciativa da Assembleia, inclusive anteprojeto de lei, cuja competência seja de iniciativa exclusiva dos poderes, no caso, o Poder Executivo. Então, eu acho que a mesa cometeu um erro, talvez um equívoco, em encaminhar para o plenário deliberar sobre essa matéria, e sem preciosismo técnico ou apego ao regimento. Eu acho que os instrumentos que têm que ser utilizados aqui, eles têm que ser os instrumentos adequados. Então, por não ser um instrumento adequado, mais uma vez digo, sem entrar no mérito, eu acho que o requerimento tem que ser rejeitado, e o deputado Braide deve encaminhar uma indicação, que dependendo da forma como ela for escrita, nós podemos também, inclusive, subscrever, eu me coloco até à disposição, Eduardo, se for algo que discuta uma faixa etária de que o governador possa rediscutir o alíquota de aumento do ICMS, para não atingir principalmente as famílias mais carentes, mais pobres do Estado, nós estamos à disposição para discutir a matéria. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo.